Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais vídeo na série de Digimon Story, Hacker's Memory e Bing Nós temos aqui HP Capsule B Ok, bem Vamos vir aqui em primeiro lugar Vamos lá no D-Lab Que esse passo, se eu entregar, a missão vai meio que Possivelmente ativar uma cena, né? Então Vamos vir aqui primeiro Música Não Aqui Agora a gente pode ser Certo E eu consegui um Farm Bank Expansion, né? Não foi? Deixa eu ver É, Bank Expansion Drive Não é do Farm, é só do Bank mesmo Ah, de boa Hã? Ó, mensagem de Titoze? Será que é hora? A verdade, né? Eu esqueci Desculpa Seguestrado por hackers Hã? Venha sozinho Localização Localização Kulun Desculpa Ah, que ótimo O hacker que estava bloqueando o caminho Desapareceu Ótima chance para quebrar através do muro de segurança E irá para frente Bem, na realidade Não Nem Ah, você está indo para o número zero também? Esqueça Você não irá ficar cinco minutos Espere Você conseguiu o e-mail Aquele e-mail de Matayoshi? Não é? Acabou Então diga a ele Ah, eu não entendo Me diga O quê? Ah, eu devia ter falado, né, velho? Devia ter dado outra resposta Para ver se ela caia no bait, mano Monguei Mas está suave Vamos curar aqui Ih, peraí Que eu esqueci de uma coisa Solarmon O que eu posso fazer você virar? Nossa, ele vai se virar Golmon Nossa, ele vai virar o Golmon Ok Tá suave Alguém pode evoluir, né? Só você, mas eu quero isso Então, né? Tá, beleza Apesar de 120 de ataque Falta bastante Enquanto para isso Só falta 120 de gente Uh, tá muito próximo, velho Tá muito próximo Na moral Tá muito próximo Cara Cara Bem Vamos lá Vamos enfrentar o mureto aqui Vamos ver o que ele tem pra nós Perigo Conta não autorizada Pelo sistema de administrador É requerida para prosseguir Você quer sair daqui Você quer sair daqui? Não Então Que desceu o Saha Repel Program Vem, vamos lá Sou Chupa Nhao Ih, rapaz Ih, rapaz Vamos lá 300 Hum Vai dar um ruim 217 20 E já 40 Ah Tá E o próximo já vai pra 80 Né Que ótimo Nhao Pô Dano Talvez Eu consiga acabar No turno do Capoteiro e Monstro Se eu tiver sorte Uh, eu acho que eu dei sorte Na moral Vamos lá Se ele que está Ah, ele não ficou Beleza Tá, quem vai morrer? Todo mundo Quer ver? Uh Quase Vamos trazer de volta Que fantomão E ele mesmo vai atacar Olha que maravilha Nhao Já era Nanto Ok Nossa, eles não subiram de nível Vou ter que voltar pra de novo Suave Bem Suave Vamos lá E vamos ver no que que o Titose acabou envolvido, não é mesmo? Eu juro, velho Eu nem lembrava mais que ele tinha sido Pego, tá ligado? Mancada Mas Na moral É muita mancada Bem, vamos lá É porque é underculo 4? Ou é underculo 5? Deixa eu ver Vamos para a outra área Mas eu tenho que explorar Com o loom, com o loom Né, velho? É o level 5 ainda É underculo 4 mesmo Ok Ok, ok Beleza, vamos lá Pera, não tem nada aqui? Aparentemente não E aqui? No cantinho? Não Faz tempo que a gente não encontra A Mr. Neve Quebrada, não é mesmo? Não é até se falar com ela Você tem muita coragem Em colocar O pé no Território do Rabbit Circle Já acabei com vocês Hora para um pouco de diversão Ah Mas eu acabei com eles Ué O pé no Porque, né? Bem mais fácil Ah Tem algumas vamos então na de tabela a esse que o rachan e não vai ter nada que nada nosso lugar perfeito alguma coisa vai dar mais uma subida de tem um mister neve quebrado você me pergunto quem decidiu que um coelho vive na lua é tão romântico bem acho que é pra cá que a gente chega naquele mister neve daquela medalha não pera foi alguma resposta meu velho celular não iria acertar o maldito corredor é muito automático e olha aí em primeiro vamos descer qualquer música que tensa né velho você quer lutar comigo não julgo um livro pela capa e subestime você estará no mundo de dor e aí caralho espere para me subestimar e aos seus de mão aí também né porra em tá querendo né eu acho que dá pra tirar ele fácil você não é muito bom agora só os automáticos do de mão e não matou hooray boa o 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 me simon tá lá é aqui happy hacker memory mega hp rito de reira beleza não sei se eu peguei todos acho que eu devo ter deixado uns par para trás dos capítulos passados mas tá suave e leva aqui o que é que a gente tem que continuar não mas tem uma cachota vamos ver a gente precisa em si que é merda mas tá valendo o que é bem o que é o pano aqui velho o time então talvez eu venha grande a pra cá talvez quem sabe no final dessa esse pouco de gravação tá ligado quem sabe eu venha grande a gente tem que ficar de olho pra ver se não tá deixando nada nos cantos e aí temos mal o rabbit circle ali é uma batalha ok mas eu não irei pegar fácil com você ok também não vou então ao 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 e aí e aí o pera contenta e é péssimo dono péssima escolha e não tem golpe em área né não o seguinte depende você tem tem a lícua e aí é A CIDADE NO BRASIL o que eu acho que matou em eu acho que mata não é que merda tá com ela tem que matar ela boa só matar outra tá suave tira na mão é de boa daqui a pouco é a turno do phantom pronto e não morreu a velho o caralho de novo pronto agora você morre só pouca nem boa a água não chegou no máximo tinha reparado acho agora ok o mais forte que você não fica mais que merda ok o que é mais um aqui não vamos só usar o teleporte só isso não é interessante em duas caixas aqui falei gada Porra! Nesse caso, nós ficaremos felizes em ajudar. Beleza, então. Não sei o que tá falando, não eu. Au. Au. Tem alguém morto. Olha lá, tá aí do meu nome. Boa. Cross chain. É inútil bater com os outros dois, então, né? Piroto. Desde que não bata, apesar do Fantomão, tá suave, tá ligado? Lá, nhaau. Otário. Todos são os caras. Perfecção. Carra-Faction. Taliciário-Mã também. Attack charge-food é bom. Ok. Vou pegar aqui primeiro. Uh, tem o Mr. Nebita ali. Farm expansion. Nice. Vou pegar uma medalha aqui, alguma coisa. Não. Vamos primeiro, então, recuperar ele aqui. Ah, por que você foi me ajudar? Não pensou por um segundo que aquilo me deixava feliz? Mas isso não significa que eu não irei te dar algo em retorno. Mastermon Metal. Revival Capsule DX. Isso pode ser útil. Flare Guard. E aí, vamos lá. Não sei se vai ter mais. New item. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Você ganhou, tem que tirar? Então tá suave. Então, vamos bater na Gatomon que cura primeiro. Eu não quero aquela curando então, né? Ah, já era! Suave. Agora a gente bate nele. Nem vi quando ele tira. Tá morto. Só querendo avisar assim. Morto. Já era. Nós. Ok. Beleza. Tem nada aqui? Não. Ok. Só pode tá aqui, né? É, olha o de todos ali. Vamos salvar antes. Porque, né? Só pra garantir. Que já viu. Esse jogo é sacana. É óbvio pra cá? Não. Então, vamos lá. Hã? Atrás de você! Esses três? Esses três? Quem? O que? Um pouco mais. Pode fazer mais uma vez? Nokia? Hã? Não estou sentindo isso. Posso entrar de novo? Ah, isso não está certo também. Talvez você devesse tentar num tom mais alto. É, assim está melhor. Ah, isso está incrível. Ah, isso está incrível. Ok, vamos começar de início. Ok, vamos começar de início. Oofun. 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 Que tolo para você vir aqui sozinho. Ainda assim eu admiro sua coragem e espírito Aqueles que pegaram seu amigo Estão conhecidos como o grupo de sequestro hacker Os Dark Rebels E a rainha dessa facção do mal Teve seu coração nascido da beleza, destruição e trevas E nada outro do que eu mesma Hel Akino ao seus serviços Agora, olha e trema de medo E se você quiser ir para a beleza e derreta Bem, como a manteiga no micro-ondas ou algo assim Ah, eu pedi melo melo e pedi melo pão Mas agora eu quero comer o que é 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 Bem, eu disse manteiga, mas na verdade Eu realmente queria nesse clima, era algo mais como um sorvete Agora, observe, derreta como sorvete Mas antes que você derreter tenha certeza de colocar bastante cobertura de chocolate Ah, se vai dizer, né Tudo bem claro Human feedback é mais significativa que adora mais elogio da gente Eu não sei, eu não sei como uma nariz O sorvete já é feito de creme, mas eu não, mas eu recuso tais tolices. O sorvete já é feito de creme, mas o sorvete já é feito de creme. E aí, o bolo ou o bolo já é feito de creme, e aí, isso seria como cobrir um bolo com mais bolo. Se você quiser fazer o bolo, você pode fazer o bolo com mais bolo, e aí, você pode fazer o bolo com mais bolo. Não. A cobertura de chocolate é a adição perfeita. Seja o sorvete, seja de vanila ou até mesmo chocolate. Não faz diferença. O que eu deveria fazer? Essa conversa realmente está sendo inscritos. Stopper, Live-E-A-Lone. Live-E-A-Lone. Sim, mas se você quiser, você pode fazer o sorvete com o sorvete em Kanto e Kansai. Kanto é白, mas Kansai é um pouco transparente. Agora que você mencionou isso, existe algo comum que o sorvete é feito com somente creme e um creme de gelo francês feito com a base de castar. Por que você quiser? Eu gosto muito, mas você não gosta de ninguém? Ah, sim, bem, eu gosto de ambos. Você não? Ah, Ahkino. A Nashi, a Nashi está se despedindo. Ah, Senhora Akino, nós estamos saindo da rota. Ah, você está certo! Não é hora de falar sobre sorvete, nós estamos falando sobre... é... é... sequestro. Ok, vamos começar de novo, pessoal. Ok, vamos começar de novo, pessoal. Sim. A gente quer que eu saia de diferente de vocês, pessoal. Ah, é... E aí? Desde o começo? Mas... A gente quer que eu tenha desculpas e bobo. Então, ainda assim, eu irei admirar sua coragem e rosto genérico. É verdade, ela não conhece nosso rosto porque a gente estava de máscara. Por que é, então... A gente tem um grande amigo que você me derrubou de meia com você. O grupo que me derrubou de mal e mal, é o grupo de burro, O Black Rebellion! Aquele líder que se torna o reino maluco... E o outro... Ah... Ah... Não tem nada! Como... Como é que... Como é que... Essa é a minha! Nascido de flores e bem qualquer coisa assim nada outra que eu é o aqui nossos serviços agora grite pela sua morte chora e tremendo olhe para minha beleza e derreta como manteiga numa frigideira caralho vai de novo vai tomar no cu velho você poderia por favor ele pegar um pouco de sorvete realmente gostaria de cobertura de chocolate também enquanto está nisso ok ah vai tomar no cu foda-se para de repetir para filha da puta eu não vou eu não vou mais traduzi velho fala dela que começar a repetir mano vai tomar no cu o que é isso um loop temporal ou algo assim ela bateu a cabeça ela me bateu com algum tipo de espírito mágico como como ground dog day ou algo assim o que eu deveria fazer pare ela por favor você quer ir ao ponto ah você está certo foda-se eu já sei foi 10 minutos só nisso né velho mano do céu ela é personagem muito 880 ou é um diálogo legal é um diálogo chato velho meu deus por isso que a wife desse jogo a yuko não é só caralho o uc você é bravo você é valente por me trazer de volta ao curso desafiante você deve querer encontrar a sua besta sombria e ver as suas presas Eu gosto de sua confiança, hein? Muito bem, de fazer o seu desejo. Venha! Desde 365 metros de maio, os filhos de arroz! Cucucucu! Você se tornou com um inimigo que você se torna a sua esposa? Eu já sei que você se tornou a sua esposa. Mas, se você não me desculpe, eu sou o mestre do palco do passado! Eu vou ter que ter feito o mesmo deserto! Para a caminhada feliz junto com os bancos do inferno ele mesmo Agora vamos falar sobre dinheiro de recompensa Dinheiro de entrega Se você quer seu amigo de volta em um pedaço Entregue 5 mil ienes Só isso? Ok Você quer fazer dinheiro para os estudantes Então, para estudantes deve ser muito ruim Ah, Kino, talvez você já recebeu esse valor É... Não é maluco! Você quer fazer dinheiro para os estudantes? Você quer dizer que os estudantes são muito ruim O que? 5 mil é um valor muito difícil para estudantes, não? Até mesmo um valor apertado para alguém que trabalha Mas eu acho que 5 mil é muito baixo, nós precisamos de mais do que isso. Yasussu, esses são 100 pontos para você. Por que? Pense sobre isso. Se conseguirmos 5 mil ienes, nós precisamos comprar muita comida para Agumon e Gabumon. Você disse, não é? Nós somos hackers, somos treinadores, domadores. Alguns hackers tratam Digimon como simplesmente data e não os alimentam, mas nós somos diferentes. A qualidade da vida de Digimon, o BBQ, é um grande objetivo que nós somos. Nosso trabalho como domadores é aumentar a qualidade da vida de Digimon e constantemente melhorar seu BBK. Que legal! Aguino! Se você dizer isso, não é o BBQ, não é o QOL, mas a qualidade da vida de Digimon. Sim, na verdade. Ao mais de um crescimento, o que é preciso? Sim, esse Crispy e o Rice! Mas como nós fazemos isso? Dinheiro! Tem dinheiro! Apenas de dinheiro é preciso que os domadores precisam de dinheiro! Se você mantém a amor, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Nós... Eu sou uma idade dessa época. Esse mundo é um homem. Você não tem que deixar a vida de um homem. Você não tem que deixar o seu destino para qualquer pessoa. Por favor, me desculpe. Eu estava errado. Eu fui um tolo. Agora eu vou colocar o meu coração. Ou seja, eu vou pagar 5,000 euros. Por favor, me deixe de pagar. Você está feliz, Yasu-su-kun. Eu vou dar 1 milhão de pontos de crescimento! E aí, Yasu-su-kun. Ah, Akino. Eu não tenho certeza, mas... Eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. É isso? Ah, é... Ah, então... Você vai pagar 1 milhão? Ah, entendo. Então, que tal 10 mil? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas eu não tenho certeza. Não tem certeza. Eu não consigo tanto assim, nem no Natal. Seria cruel. Nokia... 10 mil ienes são realmente tanto de dinheiro? Sim! Se você tiver 10 mil ienes, você pode comprar 10 pedaços de bife Kobe por isso. 10 pedaços? Isso é muito ruim. 10 pedaços? Isso realmente é muito dinheiro. Não é? Ok, vamos esquecer sobre o dinheiro. Ah, ok. Está decidido. Hum, é claro, é claro. Você não pode ter dinheiro, não? Não pode ter dinheiro, não? Tanto que ter um grande amigo, você não pode ter dinheiro. E você não pode ter dinheiro. Então, eu sou uma pessoa que está com uma pessoa que está com um homem! Vamos lá! Você vai pegar um dos dois! No caso, vamos! Ou será que pegar um dos dois? É bom! É muito improvável! Onde está a porta? o primeiro o primeiro tá então vamos você bater nele vai dar 3x né é pra atleta x pelo menos é a ótimo ótimo verdadeiramente ótimo olha o dano olha o lance ele tá dando velho um deles tinha que dar dano né no meu time tá essas mãos de cura ele que vai ser necessário fundamenta o charge no fantomão da garantir que ele vai matar eu acho que o fantomão morreu puta que pariu fui burro vai tomar no cu nossa cara eu tô muito velho eu tô muito com esse jogo mano ai velho não é nem com a luta mano é só que esse jogo é uma filha da puta mesmo olha as conversas velho meia hora só de conversa a vergonha tá depois que eu sei que não precisa falar nos comentários vai vai sua função vai boa sua função tá feita só me daqui vamos pegar o então não posso pegar ninguém pegar um sério mal mesmo puta que pariu ah que ótimo o que o que o que o nosso acho que ele morreu a outra vocês ainda não é bom e porque ela quer ver quem é que ela é eu no entorno o da beginning na is vamos cuidar do que ele causa eu acho que ninguém tem é uma animação dela E aí E aí 606 aqui Vamos ver quanto que é só o dela Então 300 E aí E aí E aí Eu vou usar mais um E aí E aí uns 500 agora 400 mais 200 é para acabar agora né eu acho que o mega poder não é para conseguir derrotar ele foi esse crítico então é para tá suave o que você está bem Oh, desculpe, Nokia... Esse garoto era muito forte, né? Não se culpem, Agumon, Gabumon. A batalha de Hacker é o que faz a batalha de Hacker. O que é que eu sou maluco? Não se culpem, Agumon, Gabumon. Nós compartilhamos a responsabilidade pelas batalhas Hacker. Foi minha culpa de sermos tão fracos. Eu vou ter que ter esse inimigo. Então, vá lá! Agora é um jogo de verdade! Ah, eu acho que... É um jogo de verdade, então... É um jogo de Hot Dog rápido. Não é um jogo de rápido rápido! Apoio, é um jogo de verdade. Não, não... Não, não, não... Ah... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Ah, meu pobre estômago. Ah, eu rio, rio. Você me assustou, certo? Ah, não ria assim há muito tempo. Desculpe, não queria te assustar. Esse buraco... Ah, isso é meu. Você se separou em Eden, eu não estava em casa. Eu não fui embora, não fui embora, não fui embora. Então, eu me encontrei com eles, e eu me encontrei. Então... Eu vou te chamar para te chamar de uma espécie. Eu tenho um encontro de algumas coisas prontas... Um! Um desastre geralmente! Oi, Titose... Pois é, você ligou o seu único nome? Então, Titus, acabou com a nossa sessão de Faça Acreditar? Ah, Anga, por causa de vocês, vocês foram ótimos. Eu dei vocês uma. Hehehe... Eu não sei, mas foi divertido, Nokia. Hum... Você foi uma merengue, Agumon e Gabumon. Sim, vocês dois merecem uma recompensa, Agumon, Gabumon. O quê? Onde você... Ah, eu vi você antes. Ah! Eu me lembro agora. Olha, Agumon. Olha, Agumon. Esse homem foi quem nos salvou quando estavam sendo perseguidos por um cara citador em Kulunga. Ah! É verdade! Eu... Eu... Eu não queria que você tenha gostado. Ah, você está certo. Nós queríamos te agradecer. Naquele momento, eu te agradeço. Obrigado, né? Sim, obrigado por nos salvar. Obrigado! Obrigado! Ah, sim. Você também me ajudou com Agumon e Gabumon. Ah, você salvou com o Agumon e Gabumon, huh? Eu quero te agradecer também. Se você não tivesse me ajudado, eu não tivesse me ajudado com Agumon e Gabumon. Hum... 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 E assim, você me derrubou, né? Eu realmente pensava que eu fosse um desespero. Não, talvez... Eu pensei que eu era um desespero. Eu acho que você era um desespero. Eu acho que você era um desespero. Eu acho que você era um desespero. Ah, eu acho que ele só estava brincando... É... Fingindo também. Você... Foi horrível, Akino. É... 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 Pastor... Alrighty, Gabumon! Não... Não... Eu acho que eu fui uma ótima atora... Atriz. O que vocês acham, Gabumon? É... E como você é um presunto, meu Deus, você tem bom gosto? Não, porque eu gosto de comer bacon. Que? Hum, eles são estranhos, não é? Mas, por causa de eles, eles me ajudaram a sorrir e relaxar bastante. Eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito mal, mas eu me sinto muito mal a falar sobre Ryuji. Eu estava realmente passando por maus sensuais sobre falar ou não a você sobre Ryuji. Mas, você quer saber, não é? É verdade, não é? Eu não posso mais manter um segredo. Bem, aqui vai. Ele estava secretamente trabalhando para Kamishiro. Ele estava secretamente trabalhando para Kamishiro. Ele pretendeu que estava fazendo um trabalho para Ryuji e diletou a data de que nós estávamos procurando. Talvez, por isso, o que eu saiba, por que nós sabemos, os outros trabalhos que nós fizemos até agora também foram todos para Kamishiro. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Ele está fazendo um trabalho para Kamishiro. Eu me sinto muito bem. 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 Eu não acho que eu possa desistir do time, mas eu acho que irei me juntar aos Rebels por agora. Ryuji está recebendo ordens de Kishbe e planejando ir até o Under Zero. Por isso, eu também vou. Eu também vou. Eu também vou ir para que eu possa pará-lo se algo acontecer. Os Rebels também estão trabalhando em algum tipo de plano para o Under Zero, então eu irei junto. Eu também quero garantir que Nokia e esses caras não se envolvem em muitos problemas. Eles são fortes, mas ainda são um time novo, e suas habilidades são quase zero. Eu não me engano. Não se preocupe, Kouhai-kun. Não se preocupe, Kisuke. Se o Chitose e o Ryui-chikun se tornam, o Chitose vai começar a Houdie. Assim que Chitose e Ryuji se acertarem, Chitose irá ajudar, irá voltar a Houdie. É isso aí. Se o Chitose virá para o nosso time, eu não tenho mais força. Mas se o Chitose virá para o nosso time, eu não tenho mais força. Ter Chitose em nosso time nos faria mil vezes mais forte. Mas roubar hackers de outros times não é legal. É isso aí. Então relaxa, ok? E aí, Chitose, você realmente é um hacker original de Jude? Sim, isso mesmo. Nós começamos os Rebels quando ouvimos rumores sobre Jude. Você é como o herói de Nokia. Sério? Eu meio que gosto disso. Se tem algo que você quer que eu te ensine? Só peça. Sério? Bem, qual o melhor tipo de comida no mundo humano? Você quer me perguntar sobre comida? Eu quero saber também, algo melhor do que o Bife Kobe? Ah, Agumon, Gabumon, vocês são demais. Mas... Eu não tenho muita chance, então... Eu não tenho muita chance. 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 Nós iremos aprender o quanto pudermos, até que nós encontremos seu amigo Ryupi. Eu não tenho certeza. Depois... Meu nome é Ryuji. Eu não tenho certeza de errado. Ok, deixe comigo. E nesse caso, o nome do meu amigo é Ryuji. Para... 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 Por alguma razão, continua evoluindo. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Eu não tenho certeza de que você se torne ao seu amigo. Você pode ir ao seu amigo. Vamos lá só falar sobre Ryuji. Desculpa. Eu fui longe de alguém. Você se quer o seu amigo, eu encerroaria aqui. Estou louco, não? É difícil, né? Não se preocupe, esse novo cara. Se você não se torna com essa cara, você não se torna com essa cara. Não se preocupe. Se você terminar, eu vou voltar logo. Não se preocupe, quando tudo acabar, eu irei voltar. Ah. Ok. Então, Titose foi com esses caras, né? O que você planeja em fazer? Eu estou com o Kamishiro. Você disse, não? O que você disse? Você também, como Chitose, vai descer o time. Se você falar, eu não vou com o Kamishiro. Não importa o que você diga, eu não irei cortar laços com o Kamishiro. Para a terapia de Erika, eu preciso de Kamishiro. Do apoio de Kishibe. Erika? Acho que... Era verdade. Então, era verdade. Eu tinha esse sentimento de que algo estava acontecendo, que você estava fazendo algo perigoso por mim. Está tudo bem, Riuji. Deixe. Não... Não se preocupe comigo, eu estou bem. Você não está bem. Foi por você que eu... Foi por você que eu... Então, você pode me parar. Eu não quero mais isso. Então, você já pode parar. Você não quer o quê? Você não quer mais viver? Não diga isso. Eu não irei escutar você dizer isso. Mas ele está levemente, eu esteja com a ver. Então, você está parecendo... Ah... A ver... Ah... 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 Eu vou pedir a ela por mim. Eu preciso... limpar a minha mente. Não se preocupe. Se você voltar ao Under Zero, você pode falar com a Erika. O que você está fazendo? O que você está fazendo? A passagem de幽cita. Oh, não é? Eu tenho desculpa, eu te chamo de irmã e eu te chamo de Chihose. Por favor, vá atrás dele. Faz com que Ryuji e Chitose coloquem suas diferenças de lado. Under Zero é a parte mais profunda do servidor Valhalla. Vá e pare Ryuji. Eu prometi a Chitose que ficaria ao seu lado. Eu prometi a Ryuji que cuidaria de você. Eu prometi a Chitose que ficaria ao seu lado. É isso? Não é. Rudy é o time do meu irmão. Esqueça isso. A única razão que Rudy existe é para Ryuji. Judo se tornou. Muitas coisas se tornaram. Muita coisa aconteceu depois que Judo se separou. O pai e a mãe foram mortos. Eu me morreu. Mamãe e papai morreram e eu fiquei doente. O meu irmão é... Eu não posso trabalhar para mim. Eu não posso trabalhar para mim. Eu não posso trabalhar para mim. Ryuji quase se matou de trabalho. Dia após dia tentando cuidar de mim. Eu não posso trabalhar para mim. Eu não posso trabalhar para mim. Eu não posso trabalhar para mim. Ele teve que desistir de tudo o que era importante para ele. Então eu implorei a Chitose para formar um time. O meu irmão é como um lugar que se tornou o meu irmão. O meu irmão é como um homem. O meu irmão é como um homem. Eu queria que ele pudesse voltar a ser quem ele era. Eu queria que ele tivesse alguém que fosse próximo a ele. Então... Rude tem que sobreviver por mim. Não o deixe morrer. Obrigado. Obrigado. Hum... Ok. B. Vamos ver o que temos aqui. Muita coisa. Cara, é isso que fode a foda-se? Eu não vou nem ler direito. Tá, ok. Ei, ei, ei. Aqui é Aquino. Os Rebels estão fazendo com tudo. Os Rebels são sempre assim. Até mesmo os Rebels chamam ela de Aquino. Os Rebels são sempre assim. Ah, isso... É egoísta. Deixe de ouvir para mim. Fique com ela. Está preocupado. Não se preocupe. Eu queria dizer de novo. Fique longe de Under Zero. É. Não vai rolar. Bem... Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostar do vídeo, deixa aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente para assistir o vídeo se você gostou. Se você não gostou. O que você não gostou. Para investir em um milhão para os próximos. Se inscreva no canal. Para ter uma força para mim estar recebendo as atas e ações satais no YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu. Falou. Fui. E... Drão Cutence. Drão Cutence. Obrigado.